Agora eu vou falar pra você o que é um absurdo, mas de bão, absurdo de bão. Gão barato, Bike Shop, a Bike Shop mais completa de Três Lagos, bicicletas Aro 29, bike elétrica, bike de pedaço tido. Cara, isso aqui que é, olha, maravilhoso, muito bacana para diversão. Pode trocar de câmera aí, meu amigo diretor. Joga na verda. Isso aí, olha só que maquinário é isso aqui. Fala pra gente, Brunão. Fala, galera. Ó, esse modelo é uma scooter elétrica de 2.000 watts. Tem um torque imenso, tá? E o que mais chama atenção nela é o visual, tá? O designer dela é bem arrojado, o acabamento dela é perfeito, capacidade para duas pessoas, compartimento de bateria, extensor de bateria aqui se você quiser também aumentar a carga, aros cromados, tá? E nós temos a pronta entrega. Autonomia de 40 a 50 quilômetros, dependendo da forma que você pilota. E também, pessoal, também, pessoal, nós temos a cerejinha do bolo ali, que é a forma de pagamento, ó. Você pode parcelar esse modelo em 48 vezes no boletão. Isso mesmo, sem entrada, primeira parcela lá perto de fevereiro, final de janeiro. Ó, vai curtir o 13º e vai pensar em pagar esse produto aqui lá perto de janeiro. E, pessoal, você comprando esse modelo, você já ganha a camisa da seleção na GAM Barato Extra Friday. Bom, você falou das condições de pagamento, falou da scooter, mas a gente quer saber, vai ter o Black Friday ou não vai ter o Black Friday? Já tá rolando alguns descontos da Black Friday, produtos com até 50, 50% de desconto na loja. Isso mesmo, ó, se você olhar o preço do produto, ele tá abaixo do preço de custo. Alguns produtos, os bikes, bike elétrica, tá com desconto, galera. Vai na nossa loja, pergunte pro vendedor qual produto está com desconto. Você vai ver, aí você vai pesquisar, olha, joga o produto na internet, você vai ver a diferença, disparidade de preço na nossa loja. Tá incrível os nossos preços. E parcelamos no boleto, pessoal. Ó, esse produto aqui sai em média, a parcelinha, R$ 4,99. Você sai com... R$ 500. R$ 500 em média, pessoal. Ó, e você economiza com documentação, você não gasta, pessoal, igual gasta com uma moto. E você gasta energia ali em média R$ 10 por mês e anda, e anda 40 quilômetros por dia. Você pode andar mais de mil quilômetros por mês e gastar R$ 10. Da onde existe isso? Nenhum veículo faz isso. GAM Barato fica onde? Na Avenida Flinto Miller, número 75, centro. Entra aí a www.gambarato.com.br e WhatsApp 99287-4568. Muito bem, valeu, Brunão. Show de bola, essa escuta aqui realmente até eu queria. GAM Barato, o maior bike shop de Três Lagos.